Lateral para o Santos, ele já passa dos 3 minutos de acréscimo, Cabralzinho desesperado, Beto vem na marcação, a bola é do Botafogo, gira para frente Jamir, vai erguer o braço, acabou! Acabou no Pacaembu! A festa do Botafogo é sua, Túlio! É da estrela sonitária de General Severiano, o Botafogo finalmente consegue o seu título brasileiro, o Santos pressionou, o Santos foi para cima, o Botafogo teve 11 valentes em campo, abriu o placar, tomou o gol aos dois do segundo tempo, segurou o resultado, comemora os jogadores do Botafogo, seria Alvinegro de qualquer maneira o título, mas tem o caminho do Rio de Janeiro, tem o caminho de General Severiano, Wagner que foi um herói do Botafogo no jogo, beija a grama de sua área, a festa do Botafogo, o Botafogo tem a melhor campanha, vai a 51 pontos contra 50 do Santos, justamente faz a festa na casa do adversário, Botafogo, Botafogo, o Fogão é campeão do Brasil! Aí a repetição do lance, a bola na área, que Jamir toca de cabeça, que Túlio ajeita, que bate de esquerda, que sai para o abraço e teria que ser de Túlio o gol do título do Botafogo! Túlio que está sendo carregado aqui em campo! Tá aí o Túlio, nas costas do torcedor, a bola nas mãos, ele que é artilheiro pela terceira vez no campeonato brasileiro! É verdade, eu sabia, nós somos campeões, graças a Deus, Deus abençoa nós, vamos que vamos! Foi isso que faltava na sua carreira? É verdade, tá todo mundo de parabéns, conseguimos! Tá aí o Túlio, a emoção, conseguimos! Parece ser essa a grande frase, o Gonçalves corre ali do lado, o Wagner foi um herói nesse time do Botafogo, com as defesas fantásticas que fez! E o Wilson Gotardo? E o Gotardo foi, como você disse, o melhor jogador em campo! Para o Júnior, o Wilson Gotardo, o melhor jogador em campo! Paulo Altuori vem, depois de muitos anos do futebol português, dirigir pela primeira vez no futebol brasileiro e ser campeão, com todos os méritos, porque dirigiu de forma precisa esse time do Botafogo! Donizete, valeu o sacrifício! O importante é a gente comemorar e ver que o nosso cima é foda! Ah, o Donizete correndo também! E aqui, sendo abraçado aqui o Wagner, olhos vermelhos chorando bastante! Wagner, é a consagração pra você, uma exibição dessa no último jogo do campeonato! Olha, Artino, nós lutamos muito, batalhamos o tempo todo, o campeonato todo! Muita vontade e determinação! Um grupo de guerreiros tem aqui dentro do Botafogo! E o Santos foi lá, porque eu sou que tivesse perdido de dois a uma pessoa que tinha ganho o título! Tá aí a resposta aqui dentro! O Túlio aqui sendo carregado pelos torcedores! Tá aí o Túlio, tá aí o Túlio, quer ver uma coisa, Artino? Ele tá aí vibrando, o guerreiro Túlio, o artilheiro Túlio, aquele que não perdoa o homem do gol! E nada diz pra você, sua esposa, se você não ouviu, eu te amo e venha com Deus! Ele não larga da bola, é a festa do Botafogo! Botafogo que faz uma roda aqui no meio-campo, Leandro, Gonçalves, torcedores, dirigentes, fazendo uma roda aqui no meio! Uma grande conquista do Botafogo com todos os méritos! Porque foi brilhante nos dois turnos do primeiro, conquistou o segundo, soube reverter a vantagem! E aí faz a festa, o torcedor do Botafogo, o jogador do Botafogo, o diretor do Botafogo, o seu técnico, você no Rio! Ganha as ruas! Vá pra General Severiano! Grite! É Botafogo, é Botafogo, e o Botafogo é campeão brasileiro de 95! Você vai se lembrar que é o Botafogo de Newton Santos, que é o Botafogo de Didi, que é o Botafogo de Zagallo, é o Botafogo de Amarildo, de Quarentinha, de Gerson, de tantos outros, mas acima de tudo, o Botafogo de Mané Garrincha! Mané que ficou na saudade, ficou saudade pro povo brasileiro, e hoje a festa é do Botafogo, de tantas glórias do Botafogo de Mané Garrincha! Faça você, torcedor do Botafogo, a sua festa em todo o Brasil! Olha o hino do Botafogo aí, o instantinho do Tino, você fala, já já, com o Gonçalves aí! Você, torcedor do Botafogo, curta o seu hino, a sua festa! Vamos, Tino! Ele é um dos símbolos desse título, o Gonçalves, que veio do México tentar a sorte aqui, você que foi revelado no Flamengo, também jogou pelo Botafogo, seria o grande momento da sua carreira, Gonçalves? Sem dúvida, eu que estava longe do Brasil, e sonhava em poder voltar pro Brasil, para ter o meu trabalho reconhecido aqui no Brasil, já que eu fui campeão lá no México.